O governo gaúcho recebeu o prêmio Excelência em Competitividade 2020, promovido pelo Centro de Liderança Pública, organização suprapartidária, que anualmente realiza um ranking dos estados que mais contribuem para uma boa administração pública. O Rio Grande do Sul é conhecido por sua crise estrutural histórica na gestão fiscal. Tanto que, nos últimos anos, o estado ocupou as últimas posições no ranking de competitividade no pilar de solidez fiscal. Mas o estado deixou de ser referência em crise para virar referência em solução. A reforma RS, conjunto de medidas que alterou e modernizou as carreiras e também implementou novas regras previdenciárias para os servidores públicos estaduais, com o objetivo de conter a crise fiscal do estado, venceu na categoria Boas Práticas, que teve 156 projetos concorrentes. O impacto da reforma RS nas contas públicas é estimado em 18,7 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Tenho dito sempre que governar um estado com a crise fiscal que o Rio Grande do Sul tem, evidentemente, não é fácil, não é simples. Mas o mais importante é nós conseguirmos nos tornar referências em soluções, resgatar esta confiança no futuro a partir de ações no presente que reestruturam, enfrentam o tema da despesa pública. Não é simples, não é simpático, muitas vezes, mas é bastante importante se a gente tem compromisso com as entregas para a população.